Aham, aham Aham, aham Quitada de adida só, no meio das bandida, mó Clima quente avisa aqui, ó, cada um com seus bel Sexta-feira é nóis que tá, tá cara amarrada Carteira lotada, camarote, funk, skunk, whisky, bala Fala e fraga que nóis tá na linha de frente Gente que é gente como a gente sente Sangra igualmente em frente da tropa, não trema Quanto os camarada meu caiu Quem te vê, quem te viu Botando fogo no baile O melhor crush no pipe Com o dia de dez bang em high game Yeah, yeah, yeah Botando fogo no baile O melhor crush no pipe Dia de dez bang em high game Yeah, yeah, yeah Melhoria pra família que trabalha pra caralho e mata Um comédia por dia, selva de pedra fria Vamo cria, coragem cria Zona norte ainda tá lá do mesmo jeito Se testar os bonde mira é só dois disparos no peito Tá tudo bem que eu também tô do mesmo jeito Se vier testar minha fé te aparo com dois pé no peito Corta a voz da minha quebrada que hoje mais aliviada Nunca mais silenciada e tá bem representada E hoje eu tô rodando o Brasil tudo Podendo comprar o mundo tudo E eu tô E eu tô Botando fogo no baile O melhor crush no pipe Dia de dez bang em high game Yeah, yeah, yeah Botando fogo no baile O melhor crush no pipe Dia de dez bang em high game Yeah, yeah, yeah Botando fogo no baile Botando fogo no baile Eu, novo presidente da batalha da aldeia aí Tô demitindo o Lucão Rapaziada, aí pediu pra agradecer aí Tô que fez de ruim Eu também tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo